Minhas saudações a você que disponibilizou um pouco do seu tempo para saber mais sobre mim. Eu sou o Luiz Fernando da Silva, professor de língua inglesa das redes pública e particular de ensino em Londrina, no Paraná. Nasci em Martinópolis, no interior de São Paulo, e me mudei para Londrina em 1998 para cursar letras na Universidade Estadual de Londrina. Em 2003, fiz especialização em psicopedagogia institucional na Universidade Norte do Paraná. O uso de tecnologias digitais sempre fez parte das minhas práticas pedagógicas. Por isso, fui em busca de aprimoramentos e em 2018 ingressei no programa de mestrado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O meu projeto de pesquisa focou justamente o letramento digital. Para isso, criei um aplicativo gratuito numa plataforma chamada Fábrica de Aplicativos. Em 2019, tive a oportunidade de participar do Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica no Canadá. Nesse curso, pude aprender sobre o Sistema Educacional Canadense e diversas metodologias ativas. O meu maior objetivo enquanto professor é promover a educação centrada no aluno, desenvolvendo competências e habilidades com o uso de novas tecnologias. Bem, essas são as principais informações sobre mim. Para mais informações, acesse os links disponíveis na descrição deste vídeo. Muito obrigado por sua atenção.